Na última audiência pública sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda reafirmou que a medida vai ajudar a garantir o equilíbrio das contas públicas no futuro. Segundo Henrique Meirelles, o crescimento dos gastos com o sistema previdenciário é insustentável e é preciso estabilizar as despesas para investir mais em saúde, educação e na área social. A despesa da Previdência vai cada vez mais ocupando o orçamento da União de uma forma avassaladora, com o correr do tempo. Então é exatamente este o problema. De acordo com o ministro, o déficit do regime geral de Previdência foi de cerca de 150 bilhões de reais só em 2016 e as despesas com o INSS representam aproximadamente 8% do PIB. Henrique Meirelles afirmou que, se nada for feito, os gastos vão aumentar de forma insustentável e ocupar a maior parte do orçamento da União. Para o titular da Fazenda, a reforma vai aproximar o sistema brasileiro das práticas adotadas pelo mundo e não vai prejudicar os trabalhadores de menor renda. A reforma da Previdência ataca justamente os principais fatores que geram a concentração de renda, que é o problema da aposentadoria, alta concentração dos valores de aposentadoria e pensões para o servidor público, por exemplo, a medida que a partir daí será um regime único. O reajuste de aposentadoria e pensões dos servidores públicos por índices superiores à inflação, aposentadoria e idade jovem por tempo de contribuição, se concentra muito no servidor público, como eu mencionei, nos trabalhadores de maior renda do setor privado. Com o fim da fase de audiências públicas, o deputado Arthur Maia deve apresentar o relatório sobre o tema na próxima semana. O texto será então discutido pelos parlamentares do colegiado e, de acordo com o cronograma, deve ser votado na comissão especial na primeira quinzena de abril, antes de seguir para o plenário da Casa.